Um homem foi encontrado morto na tarde de quarta-feira no barracão de uma empresa na cidade de Rondonópolis. O corpo já estava inchado e a suspeita é de que a morte tenha ocorrido há pelo menos três dias atrás. Uma equipe da empresa responsável pela rede de energia foi até o local fazer uma vistoria quando acabou encontrando o corpo. A vítima não é funcionária do local e, aparentemente, tentava cortar os fios de energia do barracão quando morreu eletricutado. O caso está sendo investigado.